É como se eu estivesse recomeçando tudo de novo, como se eu estivesse de nove anos. Então o curso me salvou, me resgatou. O projeto de formação em Arte, Cultura e Costura foi muito importante para o Instituto Tomiotaque porque desde 2016 o Núcleo de Cultura e Participação vinha realizando atividades naquele espaço, no bairro do Canindé, com o intuito de conhecer melhor as pessoas que transitam por ali. É um bairro que tem uma diversidade cultural muito grande, com pessoas que vêm de diversos países, de diversos estados diferentes. O projeto foi então desenhado com um processo seletivo em que a gente chegaria em 20 mulheres selecionadas a partir das habilidades criativas e as habilidades manuais para passarem por um projeto de formação de três meses com a gente, desenvolvido entre módulo 1 e módulo 2. O módulo 1 é o módulo criativo, que aconteceu no Instituto Tomiotaque, com duração de um mês, em que a gente apresentou para elas referencial cultural e que elas foram também estimuladas a desenharem o que a gente chama de mood board, que é um caderno de referência. E esse caderno era o que ia permear o processo criativo delas para o módulo 2, que era o módulo prático. Eu acho que a gente teve um resultado bastante interessante, no sentido de que a gente percebeu que algumas das meninas, inicialmente, tinham um certo bloqueio para lidar com questões criativas. E essas propostas que a gente trouxe, de fato, deram, tiveram uma certa efetividade, assim, de libertação mesmo, né? E que, por meio dos exercícios que a gente propôs, plásticos, né? A gente conseguiu um resultado legal, assim, de que elas conseguissem se permitir colocar um pouco de expressão ali naquilo que elas faziam. O módulo 2, que foi o módulo prático, foi onde a gente apresentou para elas o manuseio do resíduo. O estúdio, ele trabalha 100% com resíduo têxtil. E a proposta, também, numa das propostas do projeto, era trabalhar a ressignificação dessa memória delas, através da ressignificação do tecido. Então, a gente apresentou para elas um desafio, que era construir essas bolsas a partir de retalhos, onde elas precisariam construir esse tecido grande de produção de bolsa a partir de uma construção de retalhos. Ao final do projeto, foi feita uma exposição que trouxe, além das 48 bolsas feitas por elas, trouxe os livros, as memórias, alguns objetos que elas conseguiram expor aqui para o público do Instituto, para elas, para os familiares, para os patrocinadores, para todos que não tiveram um contato com esse processo, conseguirem entender um pouco do que foi essa mudança, de como foi esse engajamento delas. E foi muito importante, também, para nós, do Instituto, termos a oportunidade de mostrar para as outras áreas daqui, porque nem todos conseguem, no dia a dia, estar envolvidos com os públicos que a gente atende. Então, é um prazer, também, para as outras áreas do Instituto Tônia Otaque, o que que foi, teve uma abertura, onde todas elas estavam aqui, e todas elas puderam ter esse momento de troca, de identificação com o significado daquilo para elas, com o trabalho das outras, e ter esse reconhecimento, também, por parte do público, acho que foi uma coisa muito importante para o projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto